Estão à vontade, ainda temos lugares aqui à frente. Para quem não sabe, estas duas primeiras malhas fazem parte do nosso primeiro trabalho. Ready, set, go. Alguém aqui entende? Ready, set, go. Marca aí presença aí. E vamos continuar. Vamos entrar agora no nosso trabalho de Leitrotube Riot. E não acredito que está tudo bem. Vamos entrar agora no nosso trabalho de Leitrotube. 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 Obrigado.